É um outro banheiro, menor, só que aqui é um buraco. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Que dá lá no outro banheiro, só que esse aqui é menor. E aí, galera? Prontos para mais um vídeo? Essa casa que vocês estão vendo poderia ser minha? Poderia. É minha? Não é, né? Infelizmente, mas ela é a primeira construção moderna realizada aqui no Brasil pelo arquiteto Gregory Varshavski. Ele construiu a casa em meados de 1928 e ela foi mesmo inaugurada na década de 30. Essa casa tem características europeias porque o Gregory era de origem russa. Então ele veio pro Brasil e depois de 5 anos ele resolveu construir essa casa. E aí ele ficou aqui com a família dele até meados da década de 70. Depois essa casa ela foi vendida, anos depois restaurada e agora é aberta ao público pra qualquer pessoa vir fazer a visitação. E aí o mais maravilhoso dessa casa, sabe o que que é? É que ela tem, ó, tipo um parque, passou a volta, tá vendo? Que maravilha! Então ela tem um espaço pra lá bem grande e pra cá. Mas ela é conhecida agora como parque modernista. Antes era casa modernista, agora é um parque. Porque todo mundo pode vir aqui, ó, e usufruir desse espaço maravilhoso que tem aqui em volta da casa. Cara, é maravilhoso. E o silêncio? Imagina você dormir num quarto aqui e ficar só ouvindo barulho de pássaros, arvores, arvores, o vento, eu queria, queria. Ai, tem uma piscina lá, ó. Tá vendo? Eu acho que não funciona. Mas pra mim tava perfeito, pra mim tava bom. Pra mim tava bem bacana. Tchau. 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 E como tem esse jardim aqui, esse espaço, muita gente entra por lá dentro do público e fica sentado aqui nos contextos que tem aqui fora. Maravilhoso. Maravilhoso. Pelo menos tá mais moderno que muitos lugares por aí, ó. Duas torneiras e uma pia e do lado mais duas torneiras e uma pia. Ó, tem mais tomada que minha casa, hein? Ali tem mais, ó. Outra técnica muito boa aqui, ó. Parece fundo de garrafa, não sei se é. E aí entra mais o bolso aqui. Gente, olha só, eu tô num... no que seria o banheiro, né? Olha só, aqui é onde toma banho mesmo. E aqui é o espaço onde tem uma banheira e o vaso, tá? Beleza. Aí, eu tava olhando aqui, uma porta tem um puto espaço aqui do lado da porta. Quando eu dei a volta, tem outra banheira do outro lado, eu vou mostrar. Ó, tá vendo o que eu falei? Aí tem a porta. Na porta tem um buraco. Tá vendo? Eu vou dar a volta. Se eu olhar aqui, ó. Vídeo, eu vou dar a volta agora. Tá vendo? Aí eu tô numa espécie do que seria um quarto. Aí você vai dar a volta. Na volta, ó. Tô dando a volta. Esse recheio aqui é o outro banheiro, menor. Só que aqui é o buraco. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Que dá lá no outro banheiro, só que esse aqui é menor. Aqui, eu acho que era um quarto de criança, porque tem uns desenhos ali atrás. Não sei, aqui a gente ficou como se fosse umas prateleiras. E esse aqui, com certeza, é um quarto. Dá pra uma varanda incrível. Olha. Mas é lindo. Viu? Pegou um sol aqui maravilhoso. Você não esperava por essa, não é mesmo? Olha só onde tem outra tomada. Bem na porta. As fechaduras. Olha só como eram as fechaduras. Eu gosto. É muito grande. Você sai de um quarto, entra no outro. Sai de um quarto, entra no outro. Então, é um quarto interligado no outro. Meu, eu amei, sabe o quê? As janelas. Elas são muito grandes. E dá pra viajar completamente aqui no espaço. Tem pia em alguns cantos da casa, aqui em alguns quartos. Na verdade, nos maiores quartos tem pia. Mas não dá pra saber onde começa um quarto e termina o outro. O fato de ter bastante iluminação aqui, bastante janela, bastante portas, inventar bastante. Então, não precisa gastar muita energia. Já é sustentável. Eu só fiz isso porque eu tô sozinha. Eu não entendo nada de arquitetura. Mas o que é esse portãozinho aqui? Acho que é só pra não passagem de animais. Porque qualquer pessoa consegue pular, né? E olha só o que eu fiquei sabendo agora. Aqui, o espaço do bosque, do parque, faz parte da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E a casa faz parte da Secretaria da Cultura. Então, são órgãos diferentes tomando conta de um mesmo espaço. Olha só como a casa tava antes de ser reformada. E aí E aí Gente, realmente a casa é linda. E eu fiquei impressionada com aquela coisa de entrar no quarto e depois consegue entrar no banheiro e ir pra sala. Fora que ela é bem arejada, bem fresquinha. E isso aqui deixa ela bem silenciosa. Ah, se pudesse morar aqui, eu moraria. Mas, infelizmente, não pode, né? Então, é isso. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.